Lá de rio Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha É o DJ Gustavo Shouza, vida É o DJ Gustavo Shouza Vira a chota da reda Parecendo nadadora, essa piranha da minha quebrada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Vai muita putaria porque o pai já tá bolado Então para analisa, me olha e relaxe Vai descendo com o bundão, tela em baixo Para analisa, me olha e relaxe Onde você tá, menina Zéó que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Porquete assim, nunca mais achei 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 Onde eu tô, não te encontrei Um beco do verga, não te encontrei Mais de 8 horas da manhã eu tô chegando em causa dessas horas Oi Yuri, onde cê tava? No portão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na Marconi, eu ia nas varia, deu muito louco de retorno Vem nas pirulhas descendo, estou no roçando em que conhecemos da pistola Procanecemos, descemos da pistola, procanecemos ensinando da pistola Vem nas pirulhas descendo, estou no roçando em que conhecemos da pistola Quem tá barulhando ele é um piranha, DJ Filho da Z.O. Tira a xota da reta, p-p-p-puta